Oi gente, tudo bem com vocês? Oi! Estamos aqui depois de muito tempo. Finalmente! Meu Deus, finalmente. Quase chegou o verão e a gente não tinha gravado. Daqui a pouco muda a estação. Daqui a pouco muda a estação de novo. A gente vai provar hoje looks de primavera, verão da C&A. A gente deu uma olhadinha meio por cima. Parece que tem bastante coisa legal. Muita bolinha, né? Muita mistra. Tá bem legal. Tem umas estampas bem bonitas também. Vamos! E aí? Foaz! Eu ajustei meu vestido. Como é longo. Que fica mais assim, porque ele não tá certinho. Ah, mas ele é bonito. Ponto de pé, para alongar. É como se eu tivesse de um salto. Deixa eu trazer um salto na... Essa barra, sério. Olha que lindo! Ele é muito bonito. Uhum. Ele é bonito. Muito lindo. E aí, dona do vestido cobrido? Eu achei bonito esse vestido. Tô com tênis. Eu achei ele bonito. A estampa dele tá bonita. Ele tá um pouco justo e marcando. Eu falei que talvez fosse ser o número maior, mas eu achei ele bonito. Tinha que ligar e a pena mostrar. Ele é bem verão, né? Uhum. Eu gostei dele. Tá fofo. Tá fofo, né? E aqui a alça é grossinha, dá pra pôr um pouquinho. Então eu gostei. Mais bolinhas! É, vocês tão vendo que bolinha vai tá com tudo. Vai tá com tudo, né? Fofo. Achei fofo esse trópide, mas na hora, na prática ele não fica tão bonito, não sei. Eu acho que você tinha que refazer o nó, né? Talvez. É. Mas ele é bonito. É. E aí essa calça, ela é bem alta. Do jeito que você gosta. Mas o cavalo dela é meio curto, entendeu? Hummm. Hummm. E... Mas ela é bonita. Tem um madobrinho ali do barrado. E eu amo vermelho, preto e branco. Fofo, né? Eu gostei da parte de baixo e de cima. Também. Eu gostei da parte do meio, na verdade. Tirando o meio, eu gostei da parte de cima e da parte de baixo do vestido. Ele podia ser menos justo aqui, sabe? Que ser mais curtinho. Aham. Porque eu tenho bastante bunda e tal, mas eu achei ele muito bonito. Ele é lindo. Eu amei. É. E deu certo em dois tamanhos diferentes. Hummm. Achei ele bonito. Gostei. Não com esse tênis, mas colocaria ele com um tênisinho. Tênis branco, assim, né? É. Um tênis branco. Acho que ele fica bem bonitinho. Mas com o salto e sandália fica maravilhoso também. Nossa, fica maravilhoso. Igualmente. Você tá cansada de ser minha boneca? Defende. Às vezes a Cris que olha uma solta assim, tem nada de comigo. E que fazem isso. Tipo, marca. Gente, parece que você tem uma varrinha. Tipo... E a Ana não tem essa varrinha. Nossa, Ana parece muito que você tem uma pancinha. Eu tenho, mas as outras também. Não! Mas tipo, essa roupa... Não. Essa tipo, até uma barriga chapada, ela teria uma pança. Mas tudo bem. A gente ignora. Tudo bem. Porque ela já... Não. Não compre esse look aqui. Não. Ele marca... Tinha rosa, amarelo, preto... Não. O formato dele é estranho. Ele tem tipo um negócio aqui, ó. Ah... Na parte de baixo. Não. Não. Mas o kimono que você tá é bonitinho, ó. De limão. Limões. Limões. Gostei. Achei ele fofo. Agora, um look para quando você tem um churrasco na sua casa. Churrasco na sua casa. O bom é que o reflexo do espelho aparece que você não veio com sutiã correto. Adequado. Gente, eu esqueci que ia gravar roupa de verão. É... Eu achei ele fofo. Tipo, ele é bem simplesinho. Não, ele é fofo. Ele é bem fofo. Ele é bem simplesinho, mas ele é super confortável. É, eu achei assim, que se fosse baratinho é uma coisa que vale a pena, sabe? Então... É... Ele não vale tanto a pena, assim. R$69,99. Ele podia ser uns R$49. É, R$39. Pelo tecido. Mas ele é tipo assim, sei lá, você vai pra praia. Aham. Que tá com aquela roupa gostosinha. Tipo, depois de pegar sol, né? Depois de pegar sol. Tem uma roupa fresquinha. É, gostosinho. É. Bonitinho. Ele é fofo. Estou pronto para verão. Achei ele bonitinho. Na verdade, eu achei fofo, tipo, sei lá, pra um ano novo, não sabe? Aham. A coisa bem bonitinha. Ah, e ele é bem praia. Porque ele é bem transparente. Porque ficou parecendo o nosso cheiro. É. Ele não tem fofo. Ah, não. Ele tem um fofinho até. Ele até tem. Ah, mas ele é bem transparente. Ele é bem transparente. E o problema dele é que você tem que abrir os botões. Ele não tem um zíper. Então você tem sempre que tá abrindo todos os botões. Uhum. Tudo bem, né? É. É, ele é bonitinho. É, Priscil. Esse botão é podre. Mas não é o pior do macaquinho. Esse macaquinho, eu me sinto assim. Eu vou no meu ginecologista, ele manda eu pôr um avental pra fazer um exame ginecológico. E é esse avental, não coloca. É exatamente esse avental. Ou sei lá, vou fazer uma cirurgia plástica. Acabei de fazer uma cirurgia plástica. Tem que ver o avental. Gente, achei muito o avental do hospital. Não mostrei. É, ele é um pouco esquisito. Porque o do meu ginecologista é assim. É clarinho com o ginecologista. Então, tipo, tinha o preto dele. E ele marca, tá vendo? Ah, é. E tem um botão aqui que fica, tipo, tá vendo? Aparecendo. Fica assim. Aham. É. Não, esse não. Não, não tinha o preto, mas não... Também não. Olha, gente. Fofíssimo. Com um número menor. Mas ele é muito fofo. Você amarra ele aqui pra ele ficar mais cinturadinho. Ele é lindo. É um mix de estampas. Uhum. Agora, é uma dica que eu vou olhar pra quem quer. Aquelas, né? Nada é cine science do dia. Uma dica pra você que quer arrasar em mix de estampas. Pegue a mesma cor, o mesmo tom. No caso, temos branquinho e preto e branco e preto. Uhum. Eu ia te perguntar como... Mas é sério, tipo... Eu ia falar como que eu faço mix de estampas. É sério, é sério. Tipo, o jeito mais fácil é quando você tem uma cor em comum, sabe? Entre as duas estampas. E aí você só muda a padronagem. Ah, gente. Uhum. Assim, muito fofo. Achei. Não, esse shortinho... Muito fofo. E ele é muito fofo. Nossa, ele é lindo. Eu acabei de chegar. Onde, Priscila? Por favor. Aqui temos os leões do nosso lado direito. Eles estão se alimentando. Eu trabalho no... Como chama? No Animal Kingdom. No Animal Kingdom. De novo, né? Eu já trabalhei uma outra temporada. E dessa vez a gente tomou eles, assim, pros leões, as girafas. Mas tá muito fofo. Sério? Sério? Tá muito safari, mas tá muito fofo. É. Tipo, teria que pensar nessas peças separadas, sabe? Sim. É que elas estavam todas perto. Aí a gente falou... Ah, vai ficar safari. É que na verdade esse era o plano B, entendeu? O plano A não deu certo. Mas assim, eu amei esse colete. Ele sozinho. Ele é muito fofo. Ele sozinho, ele é muito lindo. E eu gosto... Ai, ele é meio estranho. É que ele tem essa barra. Eu acho que ele sozinho é legal. Eu não gosto de estampa militar. É, eu também não curto, mas... Esquece esse shorts, mas essa camisa que é bem legal. Uhum. Ela tá bem fofinha. Ela tá bem fofinha, né? Tá. Se fosse uma coisa mais baixa lisa... Isso é muito light. É que eu pelei. Eu pelei, mas assim... Ah, a gente quis fazer uma coisinha temática, mas tipo... Por favor, a gente não alimente os animais. Olha elas. Eu sou um pente de meu, sabia? Sério? Eu gostei do amarelo. Mas parece que no seu apareceu mais as estampas, sabe? Não sei. É, porque o preto aparece mais, né? Estamos com o mesmo vestido, só muda a cor. Bem vibes farm. Bem vibes farm. Eu gostei do comprimento dele. Eu achei ele bem fofo. Tá lindo com esse meu tênis. Tipo, esse detalhe aqui. Ele é todo aberto atrás. É, ó. Nas costas. Ele é todo aberto. E a alça dele aqui é bem fininha, né? Tipo, tudo fininho. E ele tem um... Ah, no seu dá pra ver. No meu não dá pra ver. Que ele tem esse... Essa dobra de tecido. Mas ele é bem bonito, né? É. Eu achei diferente. Achei diferente também. Achei legal. Com uma sandalinha, uma rasteirinha vai ficar muito fofo. Ou com um salto. E aí, bolinhas? Nossa. Sério, eu amei. Ela é linda. Eu queria uma calça igualzinha. Aí vai ficar bem vigilão. Mas eu amo. Eu amei a cor desse chartinho. Ele é muito lindo, né? Ele é. Eu adoro esse modelo e essa cor tá super diferente. E... Nossa, amarelo. Tipo... Também tá super legal. Tá muito fofo. Nossa, eu amei as duas peças. E toda vez que eu vejo chartinho assim, eu lembro de você. Muito sua cara. Tá muito fofo, né? Fica. Adorei esse look. E aí, moça? Vou fazer outro churrasco na minha casa outro dia. Achei fofinho. Achei que era um vestido, na verdade. Mas é um macaquinho. Ah, um macaquinho. Mas ele é um fofo. Eu não amo. Mas achei ele fofo, entendeu? Uhum. Tipo assim, um pós-praia. Ele tá meio largo aqui também. Aham. Mas um pós-praia, alguma coisa assim. Ele é fofinho. É. É. Tipo quem? É tipo quem? Eu não amo, mas... Então, acho que... Primeiro que... Ele é bem neon. Neon florescente vai estar bem alto, mas não é uma coisa que todo mundo ama, né? É... Eu achei que esses shorts podiam ser igual aquele outro que eu provei. Ou de bolinha. Tipo, tem aquela parte e ele dá um laço porque... Ele marca, né? É. Primeiro que me marca sempre tem um... É. Ele é meio esquisito. Um bagulhinho aqui, um rabinho. E... Mas é... Essa cor tá muito neon. Tá muito linda. Tá. E ele é um fofocais, né? É. Ele dá tipo... Ele dividiu. Ele é duas faixas. É. Ele é bem... O topzinho tá lindo. O shortinho eu não gosto... Talvez se você tivesse posto o shortinho de bolinha teria ficado fofo. É. Mas assim, é... Neon é muito. Parece a make que eu tava ontem. Sabendo tirar um limão... Um limão... Um limão... Um limão... Um limão... Então... Eu não gosto desse vestido. Ele é fofo no cabide. Mas eu achei que tipo... Ele marca muito. É. Tem que ser tipo... Totalmente sem barriga. Mas ele é fofinho. Ele é fofinho sim. Ele tem o seu charme, entendeu? Mas eu tenho o seu charme. Eu não amo. É. Eu não amo em mim. Mas ele tem o seu charme. Tem. É. E aí? Então... Não amei. Porque ficou um tecido muito grosso. Aí tá vendo? Aqui ele fica meio esquisito. Uhum. Aí aqui atrás ele fica tipo empolgadão. Aí a saia... É. Acho que talvez tivesse que ser a tamanho menor os dois. Não sei. Você não amou, né? Nossa, achei tão lindo. Ou é grosso o tecido, sabe? Uhum. Sei lá. Ele é grosso, né? É. Ele podia ser fininho. A saia eu achei bonita. Legal. É, mas assim, pra ser verão, né? Meu, é um tecido muito grosso. É grosso, né? É um tecido mais fininho. E eu vesti melhor. A ideia é boa, né? Oi, executiva. Executiva. Olha, na ponta do pé já, de novo. Essa calça é bem bonita. É, assim. A cintura dela é bem altona, ela é bem bonita. E essa é tipo uma camisa meio cropped. Eu não gostei muito dessa camisa. Ai, eu gostei. Eu achei bem bonita. Eu acho que podia ser mais assim, ó. Achei a cor linda. A cor é bem bonita, né? Aham. Eu gostei dela. Ela tem essa manguinha fofantezinha. É. Eu achei bonita a cor, mas eu não gosto muito, né? Muito do meu estilo, né? Ah, mas ficou bem lindo. Mas, é. Eu gostei. Ficou fofo. A calça é bem bonita. Gostei. E tá usando listra assim, né? Tá. E aparelho também. E aparelho também. Que legal. Hummm. Tinha um top. Hummm. Só logo colar havaiano. Eu amei essa saia. Eu amei. Então. Eu gostei do corte. Mas eu ia amar mais se ela fosse assim, ó. Sério? Sério. Aí ela ficou esquisita. Não, eu olhei essa pessoa pra ela não tivesse o zíper assim. Aham. Esse barrado. Ah, eu achei ela tão maravilhosa. Sério? Aham. Que bom. Eu amei. Se lamou. Puxou. Eu vou dormir. Uma boa camisa, né? Eu não gostei dessa calça. Acho que essa calça me vestiu super mal. Me engordou. Não é pro meu tipo de corpo. Eu ficaria mais à vontade com a calça que eu tava. Eu acho que me vestiu melhor. Mas assim, provei, né? Uhum. E eu não vi essa camisa. Essa camisa tá linda. É igual a que eu provei amarelinha. Só que a preta. Muito linda. Essa camisa tá fofa. Nossa, ela é muito gostosinha. É. Ela é muito gostosinha. Levinha. Tá muito fofa. Eu dobrei a manga. Ela é manga comprida. Ela tá muito bonita, né? Tá. Ai, gostei dessa coisa. Adorei esse mix and match. É, gostei do mix. Não gostei da calça, mas gostei do mix. Estrei num bocê. Adorei. Eu olhei na cor de tiê. Eu olhei na cor de tiê. Ah. Mas eu achei muito fofo. Essas coisinhas de lastex também tá super voltando. Uhum. E os shortinhos é igual aquele de bolinha que eu provei, mas é amarelinha. Ah, é verdade. Ah. Eu gostei desse modelinho. Agora deu pra ver o amarradinho do shortinho. É. Nossa, esse tá muito fofo, esse amarelo. Eu também gostei. Eu gostei. Eu gostei. Então, eu não sou fã desse negócio enrugado. Eu também curto lastex também. Eu nunca curti. Mas... Como que é o nome? Não sei se é elastex ou se é lastex. Deve ser elastex. Acho que sim. Então, eu não sou fã. Mas assim, ele é fofo. Ele ficou fofo. Ele ficou fofo. Gostei bem verão. Você tá tipo chefe. Chefe? Chefe? Ah, chefe. Então, eu não sei se eu gosto em mim do vestido. Ai, eu achei uma graça. Mas ele é bem fofo, porque ele é um xadrez com rosa, né? Tá bem bonitinho esse xadrez com rosa. Muito fofo, muito fofo. E ele é um tecido mais grossinho. Ele é mais grossinho, mas... Ah, meu Deus. Tipo, mais inverninho até, né? Eu acho que ele tava meio perdido na coleção. Eu achei ele meio inverninho também. Mas eu amei. Ele é bonito, né? Fofo demais. Mais bolinhas. Mais bolinhas, gente. Bolinhas por toda parte. Esse é fofíssimo. Eu achei bem fofo. Ele é azul marinho e branco. Uhum. Ai, muito coito. Gostei do negócio. Agora que eu vi que ele é trançado aqui, né? É, bem fofinho. O cavalo é um pouco curto, sabe? Curto, né? Eu preferia que a perna fosse mais larga. Eu não sei. Alguma coisa diferente aqui embaixo. Mas gostei. É, gostei. Ele tá bem fofinho. O tênis branco. O tênis branco. O tênis branco. O tênis branco. Aquele escarpone lá, será? Não, talvez. Amarelo. Porque amarelo com azul fica bonito. Fica mesmo. E alguém se surpreendeu com a minha escolha. A gente não sabe pra provar porque ele tem... Eu não gosto. A riga aqui é alta também. Eu tenho gordura aqui. Mas assim, eu mais me surpreendi... Positivamente, né? É. Porque eu achei que ia ficar muito esquisito. E aí eu gostei. Eu gostei também. Eu gostei. Eu achei que eu ia gostar. Achei diferente. Eu não colocaria com esse tênis, lógico. Mas com o branco. Eu achei que é bonito. Um tênisinho branco. Eu gostei. Vocês sabiam? E aí, moça? Para trazendo a nossa querida Priscila. A Mar não amei. Mas tudo bem. Mas tudo bem. A Mar não amei, né? Gostar? Gostei. 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 Compraria? Não. Não sei. Então, eu amei. Eu gostei. Mas eu não amo ele, sabe? Eu também não amo. Eu gostei mesmo com a bitch. Tipo... Mas tá bonito. A cor dele. Eu achei muito o modelo assim, sabe? Tipo, as aberturas... É, ele tá bonito. Mas não amou, né? É. Mas é bem bonito. É. Olha que menininha garota mais fofa. Puts, meu. Eu não sei como eu vou embora sem esse vestido. Aham. Eu achei ele muito fofo. Ele é muito fofo. Ele é muito bonitinho. Porque ele é do jeito que eu gosto. Porque ele é justo até aqui e aí ele abre. Aham. E ele tem um fofo também. Ah, ele tá muito fofo. Sério. É. E ele tipo... Ele tá curto, mas tá um... Ah não. Tá um curto super ok. Tá um curto que tipo, eu não fico pagando muito de fora. Não. E ele só é meio justo no peito. Aham. Tem que usar sem sutiã. Mas assim, adorei ele. Muito fofo. Muito fofo. Fofo, né? E aí eu achei que o preço dele vale. Gostei, hein? Tô gostando dessa calça. Olha. Ela é bem diferente. Cenoura. Não pensei colocar jeans de ponta de pé. Jeans. É. Você de ponta de pé. Jeans. Ah, ele é muito lindo. Eu amei. Ela é. E eu não tava dando nada pra ela. Só um pouquinho só. Aham. Esse croppedzinho, ó. Tá um sujo. Que também sujou. Não fui eu. Deixou a cara inteira aí. Deixou a cara aqui. É da coleção nova. Esse topzinho. Ele é fofo. Ele é bonitinho. Ah, eu adorei. É muito fofo. Tchau. É. Eu não sei se eu gosto. Essa blusa fica caindo aqui, tá vendo? Aham. Ela fica caindo. Mas ela é uma camisa bonita. E eu gostei do shortinho também. É fofo. Eu acho que tinha um número maior. Mas eu fiquei com preguiça de... Buscar. De buscar. Então com esse aqui dá pra ter ideia. E é um look que tipo... Totalmente fora da minha zona de conforto. Aham. A Naki pegou. Eu amei. A Naki pegou pra mim. Eu achei bonito também. Mas tá elegante. Essa alça bege é o que tá mais bonito. Ah, é. Com certeza. A Priscila escolheu muito adequadamente. Sútil. Mas eu gostei também. Acho que ela com jeans ia ficar bem bonito. Aham. Um nozinho assim. Fofo. Gostei. Você vai no almoço? Vou no almoço. No jockey. Preficiente. Ele é igual o preto que eu provei, né? É. É, eu também provei o preto. Tem tipo a linha. É. Igual aquele, o mesmo modelo. Uhum. Só que esse é um estudo diferente. É lavanda. Lavanda. É bonita. Mas eu não amei. Assim, eu achei meio... Sério. Sabe? Não é minha cara, mas ele é bem bonito. Mas ele é com uma sandália minha de tira. É. Ele é muito legal. Nudizinho. Muito chique. A mamãe é a minha cara. Mas ele é bem bonito. Uhum. Ele é bonito. Ele é bonito, mas na sua cara, né? Agora precisa estar com a versão jovem da mamãe. Cara, eu não ia pegar essa blusa. E aí a Nath falou, pega, pega. Achei... No final das fundas eu gostei. Uhum. E a mesma estão paradas do seu vestido. É, a mesma estão. Lavanda. Achei ela bem diferente e eu gostei dela, sabia? Ficou fofa. Achei que eu fiquei meio sem peito, mas tipo, eu gostei. E eu achei que ficou, tipo, bem jovem. É, ficou moderninho. Com uma saia jeans clara. Uhum. Que eu achei engraçado, mas no final ficou. Essa saia é bem linda, por sinal. É, eu acho que essa blusa ia ficar bonita também com uma calça preta justinha. Ia ficar mais sério. É, ia ficar um jeito mais noite também. É, e também, sei lá, pra quem trabalha no escritório, por exemplo. Daria pra usar daquela forma. É, porque ela não tá adequada, né? É, não. Ela só incomoda aqui um pouco. Ela é meio estranha. Ela é, tipo, ela é bem bonita. E aí? Esse é, tipo, pra você comprar um cruzeiro. Aí você usa um vestidinho. Ou uma viagem pro campo. É verdade. Uma viagem pro campo. Eu sou fóis. Eu sou fóis. Uma rasteirinha. Ele é bem fofo. Você queria que eu broma uma sereira? Imagina eu nesse vestido. Não ia combinar. Não, não ia ficar fofo. Achei ele uma gracinha. Adorei. Eu amei essa blusinha, porque ela é regatinha assim. É minha cara. Adorei a cor. Essa saia é bonita. Mas, assim, outro problema. Tô a vácuo. Ela já tem que ser o número maior. Que sempre preguiça. Não é mesmo. Eles pegaram o número maior. Mas ela é bonita. Eu gostei dos dois. Da saia e gostei da blusa. Bonita. Até provaria o número maior pra ver como ficaria em mim mesmo, sabe? Aham. Eu achei ela bonita. E eu amei essa cor de blusa. É lindo, né? É. Laranja, né? Meio terra. É meio... Aqui não aparece direito. Tá meio neon aqui. Mas ele é mais fechado. Ele é mais fechado. Eu achei muito bonita essa cor de blusinha. E aí? Eu amei. Achei bem linda. Ela tem um... Ah, ela tem uma abertura. Muito bonita. Nossa, ela é muito bonita. Lembra a saia que você provou. São as mesmas cores, né? Um, um, um. Um, um, um. Nossa, ela tá bem bonita, né? Tá bem chique. E o cropped é aquele outro. Ah, aquele mesmo. Garota das camisas. Então, eu achei fofinha essa porque ela é regata, né? Aham. E ela é curtinha. É, tipo um croppedzinho, né? É, tipo um cropped. Eu achei ela bem fofa. Bem fofa mesmo. Eu não sabia com que pôr, botei com uma calça preta. Que aqui diz que ela levanta a bunda. E ela levanta mesmo? Não, eu não senti diferença. Mas eu achei bonita porque ela tem dois rasgos aqui no joelho. Aham. Ela é bem bonita essa calça. Ela é bem confortável também. E tá bem fofa essa camisa. Tá fofa, né? Aham. É, eu achei ela fofinha também. Achei com jeans azul também ia ficar bem legal. É, uma saia de botão. É, uma saia. Eu achei que ia ficar legal. E aí, gostei, hein? Gostei. Bonito. Cicou meio telha, né? Meio telha, aham. Com bastante peças que a gente viu. E os botõezinhos também. Acho que deram um charme, né? Os botõezinhos. Sim, né? Acho que tô na experiência. Fizeram. Achei ele bonito. Eu não amo, mas ele é bonito. Ficou boa essa cor em vocês. Ficou boa essa cor em vocês. Com os acessórios, com os sapatos pequenos. É. Faz muita diferença. Olha como ela abre os botões pra deixar a blusa decotada que eu usava. Isso aqui é fora do escritório e do escritório, entendeu? Entendi. Assim, é no escritório. Mas assim, tá bem robôs. Não tem nada a ver essa calça comigo. Nossa, esse look inteiro é comigo. Eu gosto disso. E assim... Não tem nada a ver comigo, né? Mas eu gosto da blusinha. Uhum. A calça eu não gosto muito. Mas é sempre bom. Eu gosto. Com coisas diferentes. Mas achei legal. Bem diferente, né? É algo mais básico. Um pouquinho mais social. E essa blusa já provei a branca dela, né? Agora é a preta dela. Você pode usar o modelo escritório ou aberto. Mais uma peça que eu escolhi pra Aná. Essa deu certo. E você não tava querendo. Ó, eu gostei da de praia. É verdade. Foi muito. Tava na seção de praia, mas assim, muito bonita. Deu até vontade de ir pra praia. De ir pra praia. Eu achei ele super bonito. Bonito, viu? Dá até pra usar fora da piscina. Que ele é de tecidinho, né? Adorei. Outro dia... Outros brincos. Outra maquiagem. Gente, vocês não acreditam. A gente saiu tão desnorteada que a gente esqueceu de gravar o final do vídeo. A gente saiu com fome. Foi pegar... Nossa, a gente foi comer. E esqueceu de terminar. Esquecemos. Mas... É... Achei legal a coleção nova da C&A. Tinha coisas mais bonitas do que eu imaginava. Tinha. Eu também achei. Tinha bastante coisa... E bastante poá e listra, né? E botões. E botões. O look que eu mais gostei foi o vestido de bolinho. O segundo que eu provei. Aquele que era justinho no peito e depois ele abrinha. Aham. Foi o que eu mais gostei. E o que eu mais gostei foi a versão da caixa desse vestido que é midi. Ah, foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Eu achei bem lindo. Ele era bem bonito. Ele era bem bonito mesmo. Eu tinha gostado dele. Você arrasou nas bolinhas. É, eu acho que foi o que eu mais gostei. O resto eu achei legal, mas tipo, eu não amei. Não consigo olhar muito pra você no pescoço. A gente amou as camisas de bolinha também. As camisas. Elas eram lindas. Eu gostei daquela camisa meio cropped de listradinha. Ah, sim. Os shortinhos estavam bem bonitinhos, que você provou alguns bonitinhos. Tipo, baratinhos. Que fofo. Enfim, muito legal a coleção. Conta pra gente qual foi o seu look preferido. Sim. E siga a gente no Instagram. Sim. NatashaRomaSZ e Pripaca23. E se inscreva no canal. Se inscreva no canal. No meu e na Natasha. Natasha voltou a postar vídeos, gente. E conta pra gente que loja que vocês querem que a gente vá da próxima vez. Isso. É isso. O próximo vídeo vai ser a loja que vocês escolherem. Tchau. Tchau. Beijo e tchau. Tchau.